Ganhe mais rapidez nas trilhas. Este tênis leve é feito para correr por terrenos acidentados. O solado de borracha durável dá a você uma aderência certeira em superfícies úmidas ou secas, seja na corrida ou na trilha. Deixe um comentário a seguir para nos contar o que você achou. O valor desse tênis pode variar entre R$ 649,99 a R$ 699,99.